Olá queridos amigos, só passando para poder trazer para vocês algumas atualizações do nosso projeto tranquilamente, isso mesmo, o seu spa mental. Nós lançamos um vídeo recentemente para angariar fundos a fim de atendermos com um compromisso que na feita era de 300 mil reais e Deus tem aberto portas, movido corações e nos dado a oportunidade de quase saudar este valor. Hoje nós estamos com um débito ainda de 100 mil reais, no entanto já foram 200 mil reais captados. Então eu gostaria aqui de uma vez mais solicitar o seu apoio, o seu engajamento, é reta final, depois nós vamos ter que ter alguma capitalização para poder fazer uma reforma, que não vai ser tanta coisa assim, mas vai ser necessária existir justamente para poder o projeto começar. E o nosso plano é, agora no próximo ano, em algum momento já inaugurarmos o nosso spa mental, a nossa clínica que está ali na Barra do Choça, Vitória da Conquista, Bahia. Eu já estou com bastante saudade do local, o local é maravilhoso, um clima extremamente próprio para uma clínica da natureza que a gente pensa em desenvolver. E vocês podem nos ajudar a consolidar mais este objetivo que temos. Na verdade, o nosso plano é, depois de estabelecer essa clínica ali no Barra do Choça, Bahia, é a gente tentar estabelecer alguma no norte e também ao sul do país. O nosso objetivo é tentar replicar tranquilamente em algumas partes do país e até fora, se o Senhor der a oportunidade. E nós contamos com o seu apoio, com o seu engajamento. Nós estamos aí então na reta final para saltar esse compromisso e estendo aqui você uma vez mais a oportunidade de contribuir com a causa do Senhor, nos ajudando em mais essa empreitada. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos avançados.